Um caminhão com carga de eucalipto capotou na MG 614, treva entre as cidades de Divisa Alegre e Divisópolis. O motorista de 35 anos ficou preso às ferragens e foi resgatado após três horas de trabalho dos bombeiros, né? Nossa, eu meio que estrago, né? Olha, vou chamar o Fantônio pra ele contar, não sei se você tem informação do estado de saúde do condutor aí, né, Fantônio? O condutor desse caminhão carregado com peças de eucalipto, ele teve ferimentos graves, fraturas nos membros inferiores, também conhecido como pé, tornozelo, fêmur, e em função desses ferimentos, ele já está em recuperação, foi atendido no hospital na cidade de Pedra Azul e em seguida começou a recuperação em casa. A operação de resgate dele durou cerca de três horas, foi preciso interditar a rodovia, até totalmente, para dar segurança ao trabalho de resgate. A rodovia ficou interditada justamente para dar essa tranquilidade, porque não houve derramamento de carga na pista. E aí, o que as autoridades pedem, lembrando de comércio que nós estamos no Maio Amarelo, Esse, se não me engano, você que gosta de estatísticas, né, já é o segundo acidente com caminhões carregados com eucalipto, que caem em ribanceira, em rodovias estaduais. Semana passada, nós falamos da MG 217, próximo a Poté, agora esse no Vale do Jeftionha. Então, os motoristas têm que prestar atenção. Nós estamos no Maio Amarelo. Os proprietários de veículos de carga têm que manter o veículo em bom estado de conservação, manter todos os dispositivos de segurança do veículo em dia. É interessante que a gente tem, eu já vi, já fiz matéria a respeito disso, de comércio, alguns veículos que transportam eucalipto, não estou dizendo que seja esse, com problemas de freios ou longas jornadas e aí há o superaquecimento do sistema de freios por conta, às vezes, da necessidade de se chegar ou do tipo de terreno, tipo de estrada cheio de curva, sobe com muita serra, então aquele sobe e desce, esquerda e direita sobe e desce, uma hora o freio não aguenta. Então, todos esses aspectos precisam ser verificados pelo motorista, pelo dono da frota e o respeito também ao tempo de deslocamento. Todos esses são os elementos que devem ser verificados. Esse acidente aconteceu à noite também, às vezes o motorista dirige durante o dia, durante a noite. Isso são alguns fatores que influenciam até a alimentação. O importante, Nicoméde, é agir de forma preventiva. E, evidentemente, que apesar de todos esses cuidados, ainda existe o princípio da imprevisibilidade. O imprevisível, às vezes, acontece, apesar de todo cuidado, então o melhor mesmo é manter a prevenção. Esse motorista vai conseguir se recuperar e, quem sabe, em breve, vai voltar às atividades normais, Nicoméde. O motorista precisa por ele, né, Fantoni? A gente vê, você está falando de elementos importantes aí, o acondicionamento da carga, né, a forma como ela é distribuída no veículo, né, às vezes tem um excesso ou não. A gente não está falando desse caso em específico. A gente está tomando aqui uma série de acidentes que acontecem e a gente vai vendo aí, pela própria perícia, né, algumas coisas que podem ter acontecido. A gente acaba ficando habituado aqui em avaliar a imagem, né, tomar cuidado. Aí o motorista pode ter tido mal súbito, pode ter se alimentado mal, o motorista tem que estar em dia. E o Fantoni falou uma coisa sobre o freio, né. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, há desgaste. Então, as empresas que trabalham com isso precisam da conta, da manutenção, né, está em dia. Obrigado, viu, Fantoni, sua informação.